Bom, a gente tá aqui depois do festival já. Bom, no meu caso eu paguei 200 conto. Pra mim valeu muito a pena. A galera que pagou caro antes da promoção que eles fizeram, né? Dois sábados que eles fizeram promoção, ficou meio revoltado com o preço. O preço original eu achava abusivo, até não ia mesmo, eu achava muito caro. É como se fosse um produto que tá no mercado, né? Você compra ele hoje, amanhã, ele pode entrar em promoção. Você dançou, infelizmente, é assim que funciona. Eu curti pra caramba, eu tinha ido no outro já. Esse eu achei o line-up um pouco mais forte do que o do outro, apesar de que no outro teve Merlin Manson e Rammstein, que são duas bandas que eu curto muito. Mas, no geral, esse line-up eu achei um pouco mais forte. Ele foi mais variado, né? Ele teve as vertentes ali do hardcore e tal. Dois shows que eu consegui ver. Eu não consegui ver todos que eu queria. Eu queria ver o Rise Against, só que tava no mesmo horário que o Slayer. E o Pennywise, que foi no mesmo horário do Rob Zombie. E o Rob Zombie também eu curto muito. Sempre esperei ele vir pro Brasil e, cara, não ia perder essa oportunidade. Bom, no geral, eu cheguei, já tava rolando o Red Fang, já tinha escutado uma música ou outra deles. Conheci eles mais pelos clips e tal, que eram, sempre foram clips bem legais, né, bem diferentes. Eu achei a puta de uma banda ao vivo. Em algumas coisas eles me lembram bastante o Massadon, rock, metal, lenhador, barbudo aí. Curti bastante, achei bem foda o show deles, presença de palco, então tava bem foda. Curti bastante, achei bem foda. Bom, depois veio o Rated Breed, eu já tinha visto o Rated Breed outras vezes já. Peso absurdo, monstro, apesar de não ter nenhum lançamento recente, né. Eles vieram com o setlist matador aí, bem escolhido as músicas. O bagulho foi tenso, muito foda. O Jimmy Jazz tá ali, eu acho que chega num... Mais ou menos na metade, o setlist pra frente, a voz dele começa a enfraquecer um pouco. Mas, enfim, no geral, show fudido. O setlist bem escolhido, mas curto. É uma das desvantagens dos festivais, assim. A hora que tocou o Destroy Everything lá, eu achei que, mano, a galera é destruído tudo mesmo. Welcome to the Maximus Festival. Let's get this whole place chelping right now. Are you ready to destroy? Are you ready to destroy? A new life begun! Are you ready to destroy everything? Destrói tudo O brilho da vida O brilho da vida Destrói tudo Destrói tudo Destrói tudo Destrói tudo Isso é o fim da vida Por que você me lê? Me standing alone Destrói tudo Exemplos Destrói tudo Destrói tudo Destrói tudo Depois de oitbidio Fomos dar um role E qualquer coisa Porra da coisa O metal do festival E dá aquela enganada, você fala, pô, vou pagar só 3 metals e tal, só que é, convertido pro real, o cara, tava muito abusivo o preço das coisas lá dentro. Claro que você poderia entrar, né, com bolacha, salgadinho e tal, acho que água em copo, sei lá, mas, porra, você quer alguma coisa gelada e tal, às vezes tem que tá lá, você quer comer um pastel, quer comer alguma coisa, e era tudo muito caro, porra, o cara já ganha dinheiro pra caralho já, dá uma aliviada aí, né, que é foda, o bagulho tava lotado, acho que tava 35 mil pessoas, 40 mil pessoas, sei lá. Aí depois veio o Ghost também, que era, eu tava bem entusiasmado, bem na expectativa de ver, porque eu acho a proposta da banda muito foda, toda aquela coisa em volta da banda, que os caras criaram, fica bem claro que é um projeto do vocal, né, até já teve umas tretas aí de outros integrantes e tal, que fizeram parte, enfim, infelizmente é outra banda que sofreu, porque eu acho que, cara, o setlist foi muito curto, é uma banda que merecia um tempo maior de palco, porque o som dos caras é muito foda, e como tudo que é bom e original, cara, eles tem haters pra caralho, né, então, tipo, enfim, foda-se, Eu acho bom pra caralho 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 Depois veio o Rob Zombie, que pra mim, cara, é um puta cara visionário foda. Desde o começo da carreira dele, ele sempre destacou, né, no White Zombie, pela sua originalidade e tal. E eu sou fã dele em tudo, cara, até nos filmes que ele faz, eu acho ele um puta artista completo em tudo que ele faz. Sem contar que a formação agora conta com o John Five, né, o Ginger Fish também. E teve toda aquela coisa de troca de roupas e troca de instrumentos e tal. Horror show bem feito, a lá Alice Cooper, fudido. A lá Alice Cooper, fudido. A lá Alice Cooper, fudido. Bom, depois do Rob Zombie, acho que tem o Five Finger Death Punch, né. Eu já não sou muito fã, cara. Eu até acho o som dos caras bem feito, a banda é boa e tal, mas sabe quando a parada não desce? Pra mim não desce, eu acho muito americanão e tal. Os caras, sei lá, meio mala. Pode ser só a impressão minha, claro. Mas pra mim é um som que não me desce muito. E eles tocaram sozinhos, né. Tipo, só eles, ninguém bateu no horário deles. Sendo que antes havia ali um conflito de horários com eles. Então eu não sei até que ponto foi eles que pediram pra trocar isso. Enfim. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Aí depois, meu amigo, ficou pequeno pra todo mundo, cara. Slayer! Eles abriram um show com a Repentless, né, que é do CD novo. Que eu acho que foi um puta de um lançamento também. Eles continuam sendo a banda mais veloz do planeta. E honrando o nome do Hanuman aí, cara. Pra sempre. Muito foda, Slayer. Música Música Bom, aí depois teve o cara, eu fiquei pra assistir o Profits of Rage, né. Puta, Rage Against the Machine é uma das bandas que eu tenho, que é do meu coração. Só que infelizmente, eu com muito pesar, tenho que falar que o cara decepcionou um pouco, mas não... A banda é foda, os caras do Rage Against the Machine que ali estavam, sem comentários, muito foda. Tom Morello, a postura política deles coincide muito com a maneira que eu penso também. Até porque parte do que eu penso, do que eu sei sobre política foi moldado na minha adolescência, com as letras do Rage Against the Machine e de outras bandas. Só que o Rage Against the Machine foi o que mais abriu os meus olhos quanto a isso. O Rage Against the Machine sempre foi uma banda muito importante, cara. Isso é incontestável. Eles votaram agora, o Zack De La Roche deve estar em Furnal em alguma caverna por aí. Ele não votou com os caras, vai saber qual é que é que tá pegando. Beleza, o maninho do Cypress Hill lá, Chuck D, Public Enemy, foda. Só que não é o estilo vocal do Zack, né, cara, infelizmente. E quando eles tocam as músicas do Rage Against the Machine, que basicamente é o repertório dos caras, é uma música outra ali que não é do Rage Against the Machine. Era triste porque a música tava naquela vibe, você ficava esperando aquele grito do Zack, né, cara, e não rolava. Mas ainda assim foi um show que deu pra agitar, deu pra pular aquela coisa toda. Só que sempre ficava aquele gostinho da decepção, que o Zack não tava ali, sem o Zack falta Rage. Música Música Cara, aí acabou o Professor First, foi hora de ir embora. Infelizmente eu não ia ter paciência de assistir o Link Park, eu nem sei como que foi, nem faço muita questão, mas gosto é gosto, então foda-se, eu não queria ver e sair fora. Foi bom até porque, tipo, sair sem trânsito, sem tumulto, na paz do Senhor Satanás, e é isso daí, cara. Você foi no Maximus Festival, você achou esse melhor do que o do ano passado, você curtiu os dois, não foi nenhum e queria tá lá. Comenta aí abaixo o que você achou do rolê, o que você acha que tem que melhorar pros próximos. E não esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo, e é isso aí, até o próximo, valeu! Música Música